Olá você! Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli e hoje nós estamos nada mais nada menos que no Algaze! Pessoal, olha só! Esse lugar por si só já deixa todo mundo feliz, né? E ainda, verão, quase verão, estamos quase chegando no verão aí, mas o clima está ótimo, sem chuva, tudo muito agradável, então é só felicidade! Pois é, está tudo muito favorável, né? Exato! E hoje nós estamos, neste vídeo, na praia da Alagoa e nós vamos mostrar para você mais essa beleza aqui de Portugal! Então desde já eu já quero convidar você a ativar o 4K para você assistir a gente na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa o joinha e comenta galera! Comenta bastante, combinado? Combinado! Então roda a vinheta e vamos bater nossas patinhas nessa praia! Bora! Como um pão em um árvore, eu só estou sentindo aqui, eu tenho tempo, é claro para ver, E olha que delícia, para você chegar nessa praia pessoal, você passa por esse passadiço para proteger a fauna e a flora do local, Olha que genial, olha que genial, né? Gente, eu estou encantada com mais esse paraíso, que beleza, que beleza é esse lugar! Pois é, tem alguns restaurantes, vou filmar, tem esse, tem aquele outro ali... E eu já vi uma sangria ali que eu já fiquei interessada! Já interessou? Já interessei! E olha que legal, tem aquelas... Aqueles chapéus, né? Aqueles guarda-sóis, tem aquela parte que não tem guarda-sol, mas tem aquela parte que tem guarda-sol! Eu confesso que eu não gosto de ficar comparando os lugares, mas aqui me lembrou muito a Praia da Comporta, que fica em Troia! O que você acha, Rodrigo? Tem os mesmos chapéus? É, tem os mesmos chapéus e o mar azul, né? Parece, parece sim, não vou falar que não parece não, que parece sim! E, gente, naquela direção que eu estou filmando é a Espanha! Tem mais umas duas ou três praias aí, pra lá, e aí já chega na Espanha! Olha que legal, a gente está bem no finzinho de Portugal aqui, no sul, a este... É... este não, este... leste, né? Acho que fala, né? Em português, leste! Então a gente está bem no cantinho aqui de Portugal! Ah, e a Maísa está me mostrando, tem um coração ali legal, ó! Vamos ver se dá uma foto bonita ali naquele coração! Será? E tem vários restaurantes mesmo nessa praia, né? É, tem mesmo! Geralmente é difícil de ter restaurante em praia! Isso, coração parece legal, hein? Altura... Castromarim! Eu quero ver se a vista ali do coração fica bonito com o mar, mas tenho certeza que vai ficar! Ah, aqui não tem como ficar feio, não! Ó! Ó o coração aí, ó! Ó o marzão lá no fundo! Tá, vou ter que ir ali, né? Ih, vai lá, dona Maísa! Vai lá! Ah, turista! Ah, turista! Olá! Olá, vocês! Olá, vocês! Fizeram um coração de aranha aqui também, ó! Ah, é verdade! Olha que bonitinho! Fizeram mesmo! Que legal! Agora vamos lá no mar, né? Vamos voltar! Vamos no mar! Ó, tem um passadiço ali, ó! Bem que parece que... Tem um passadiço ali, ó! Ali vem mais ou menos pro mar, ó! Gente, que legal, né? A gente tá tão pertinho da Espanha! Gente, e é extenso esse areal, viu? Bem extenso! É, é mesmo! Ai, passadiços! Como eu te amo! Se tem uma coisa que eu amo, é passadiço! Olha aí, ó! Tanto de língua diferente! Tem português, francês, inglês e alemão, ó! Você aluga esses chapéus! E aí você... É... Fica embaixo dele! Se diverte! Eu tô vendo que o mar já é mais brabo, né? Você acha? Eu não tô achando, não! Pra eu que gosto, assim... Mais de uma lagoinha! Eu acho que eu não tô vendo ninguém no mar! Deve ser perigoso! Talvez é frio! Também! Pode ser que seja frio! Não sei! A dona Maísa, que é a senhora testadora oficial de águas do mar! Olha que delícia! Olha que areinha branca! Olha que limpeza que é isso aqui! Vai, testadora! Você vai testar a água do mar? Bora, né? Bora que nós estamos aqui nesse paraíso! É pra isso! Agora, hein? É agora, hein? Tá refletindo, tá pensando! Momentos de tensão! Ih, deu pulinho! Deu pulinho! Deve ser menos 10 essa água! Vamos ver! Aprovado também? Essa Maísa tá mais europeia do que eu, velho! Eu não aguento água gelada, não! Hã? Dá um pouquinho, velho! Tá, tô! Pega aí! Leva o pessoal pra dentro do mar! Bora lá, pessoal! Que eu vou dar os meus comentários! Como que eu vou? Vamos ali comigo, pessoal, no mar! Vou pegar essa câmera aqui! Eu não sei mexer direito, não, mas... Bora! Olha esse marzão aqui! Ah! Eu gostei dessa praia! Que é suportável, tá? O frio da água é suportável! E ela não afunda! Não é daquelas areias que afundam, sabe? Então... Tá aprovadíssima! Tchau! Tchau, tchau. 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 Assista os vídeos anteriores que já tem muita coisa boa por aqui, dê o seu joinha, o seu like, o seu gosto, comenta aqui o que você achou dessa praia, dê sugestões do que você quer ver aqui no nosso canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Pois é, pessoal, todos os nossos vídeos, como eu falei lá no início, repito aqui, são gravados em 4K. Então, ativa aí essa funcionalidade pra você assistir a gente na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem. Combinado? Combinado. Mais detalhes sobre o Guia Família Venditele, que inclusive tem aqui no Algarve, tá aqui na descrição do vídeo. Então, clica aí se você ficou curiosa, se você ficou curioso, beleza? Beleza. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.